Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Projeto cria manual gratuito para instituições de arte digitalizarem acervos. Os responsáveis por instituições de artes e cultura no Brasil, a partir desta terça-feira, 22, terão uma opção eficiente para digitalizar seus acervos de forma autônoma e com baixo custo. Uma parceria entre Goethe Instituto São Paulo, Instituto Moreira Salles e o IC Movimento Brasil, criou um manual para facilitar esses processos no chamado Projeto Museu Portátil, edição de bolso. O público-alvo são locais de cultura denominados GLAM, galerias, libraries, archives e museus, como galerias de arte, bibliotecas, arquivos culturais e museus. Com o guia, será possível ter acesso a uma lista de equipamentos necessários, além dos procedimentos para obter fotos de qualidade e para difusão por plataformas digitais. O guia poderá ser acessado gratuitamente pelo Wikimedia Commons. O exemplo de duas instituições que participaram do Projeto Piloto serão apresentados no lançamento desta terça, às 18h, Santa Casa da Bahia, Centro de Memória Jorge Calmon e Museu da Capitania de Ilhéus na Bahia. A curadoria do projeto é de Carolina Matos, que apresentará a live juntamente com Milad Cisler, Joana Americano Castilho e Wallace Amaral, do ISM-S, Érica Zelinini, do WMB, Rosana de Souza e Diana Souza, da Santa Casa da Bahia, Vitória Carvalho, do Museu da Capitania de Ilhéus, e Adriane Batata, do WMB, Wikilovs Bahia, Santa Casa da Bahia, Centro de Memória Jorge Calmon. E Museu da Capitania de Ilhéus possuem em seus acervos documentos e peças essenciais para a divulgação de informações sobre a diáspora africana e a escravidão no país. Com destaque para os livros do Banguê, registros de óbito de pessoas escravizadas para a liberação dos corpos, enterrados posteriormente no cemitério do Campo da Pólvora, em Salvador. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. O projeto atraiu o interesse do Goethe Instituto São Paulo, que entrou na parceria por acreditar que a digitalização de acervos é fundamental para a preservação da memória e da história de todos os países. Materiais para digitalização de acervos de arte para a captura dos conteúdos bastam um smartphone com uma câmera de boa resolução, acessórios de iluminação, disparo e suporte, como ring light, caixa de luz de LED, que funciona como fundo infinito para pequenas peças de acervo, tripé e pulseira disparadora. Para evitar mexer no celular na hora de tirar a foto. Para a difusão, o item necessário é ainda mais simples. Um computador com acesso à internet para disponibilizar os arquivos em redes gratuitas como a Wikimedia. Uma equipe do núcleo digital do IMS, responsável pela elaboração das instruções de captação e disponibilização de imagens do manual, irá garantir que as fotos das peças terão qualidade para visualização na rede. Já o Wikimovimento Brasil foi o responsável pela capacitação para a disponibilização dos dados em suas plataformas. Questões sobre licença para divulgação dessas imagens nas plataformas da Fundação Wikimedia e outros detalhes também estão no manual gratuito. Serviço. Live de lançamento do projeto Museu Portátil. Edição de bolso manual de capacitação para digitalização de acervo. Download pelo Wikimedia Commons quando. Terça-feira, 22 de fevereiro. Às 18 horas grátis com interpretação simultânea em libras mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais o micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com um golpe da fruta mais truque para espremer. Limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta nunca lave carne de frango crua.